O tema endometriose tá bem alto, né? Porque recentemente a cantora Anitta foi diagnosticada com endometriose e a gente convidou hoje a doutora Carla Velino, que é urologista. Por quê? Porque uma das queixas da Anitta, além da dor após a relação sexual, eram as infecções urinárias. Tem relação, doutora Carla? Primeiro quero lhe agradecer a sua disponibilidade por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite pra estar aqui falando de um assunto muito importante, tá certo? Um assunto que era pouco falado, pouco conhecido entre as mulheres, mas uma doença tão comum. A infecção urinária na mulher é muito comum, tá certo? É uma das doenças que a gente mais trata no consultório urológico. Sendo que tem uma grande diferença entre a infecção urinária bacteriana, que era o que se achava que ela tinha, e uma cistite, que são os sintomas. Cistite é o sintoma que é o ardor pra urinar, o aumento da frequência. Então, aquela paciente que tem cistite, mas que faz exame e nunca dá bactéria, nunca dá infeccioso, você tem que suspeitar de outras causas. Que é justamente isso. A endometriose, ela não vai dar infecção urinária de repetição, mas ela vai dar cistite inflamatória. Então, provavelmente, o que ela tinha era... Ela achava que era infecção urinária, mas ela tinha cistite, que no caso dela é causada pela endometriose. E a partir de quantas cistites a mulher deve suspeitar da endometriose? Ou se na primeira já não deu, já não deu nenhuma bactéria na cultura, já vale a pena fazer essa investigação? Não. A investigação da endometriose, normalmente, no sistema urinário, a gente vai mais devagar. Não seria na primeira cistite, você já vai fazer uma investigação, porque a endometriose, você precisa de uma ressonância, você precisa de uma cistoscopia. São exames mais invasivos. Então, o que é que acontece? A paciente, na primeira infecção urinária, ela normalmente vai no pronto-socorro, ela não chega no consultório da gente na primeira infecção. Então, ela é tratada no pronto-socorro mesmo, porque os sintomas são clássicos. Mas, aquela paciente que tem repetidas infecções, e sempre quando vai no pronto-socorro, faz o exame de urina, dá limpo, mas o médico diz assim, não, seu exame de urina está normal, mas seus sintomas são bem específicos, vou lhe tratar. Então, você tem uma, duas, três, nunca dá nenhuma alteração no exame de urina, você tem que suspeitar que pode ser outra causa. E, normalmente, é inflamatório. Que pode ser o quê? Pode ser uma cistida intestinal, que é a principal causa de doença de cistida inflamatória na mulher, como também pode ser a endometriose. Doutora Carla, agora a endometriose, a gente vê aí que muitas mulheres têm realmente essa dificuldade para o diagnóstico. Mas, é comum quando a endometriose, ela causa aí esses sintomas urinários? Ou é mais raro? Não, é mais raro. O sintoma urinário, ele normalmente acontece nas endometrioses moderada a severa. Naquele grau mais leve, que a infiltração é mais superficial, que as lesões são superficiais, elas normalmente não dão sintomatologia urinária. Então, a paciente que ela tem sintomas urinários, ela não é o mais comum da endometriose. Tá certo? Então, aí vai... Se 10% da população feminina tem endometriose, os sintomas urinários, eles acontecem algo em torno de 2%. E quais são os órgãos que são atingidos aí? Os órgãos do sistema urinário, quando a endometriose é profunda? Do sistema urinário, basicamente a bexiga e o uretê. Porque a endometriose, ela vai acometer principalmente os órgãos pélvicos. Certo? E o sistema urinário, o órgão pélvico que está no sistema urinário, é a bexiga, tá certo? E pode acometer o uretê também. O exame para diagnosticar é a ressonância? Tem outro exame? O exame, normalmente, para diagnosticar a endometriose, é a ressonância. Existe também a laparoscopia que pode ser utilizada, tá certo? Quando você tem lesões suspeitas, você pode fazer a laparoscopia para diagnóstico. Porém, para a endometriose urinária, aquela paciente que chega no meu consultório, tem lesões de bexiga na ressonância. O que normalmente a gente faz? A gente faz uma cistoscopia, tá certo? Eu vou entrar com a câmera dentro da bexiga e olhar essa bexiga por dentro. ver essa lesão, ver se realmente é uma lesão que parece com a endometriose, biopsiar se necessário, tá certo? E também para a gente programar a cirurgia. Então, se eu for fazer algum procedimento cirúrgico, eu preciso saber identificar em qual local, se a lesão é grande, se a lesão é pequena, se a lesão está em que parte da bexiga, se ela está próximo do ureté. Então, a cistoscopia, para a gente da urologia, é primordial para uma programação cirúrgica da paciente com endometriose, para diagnóstico, para tratamento. Então, para a gente, o principal exame é cistoscopia. E o tratamento, é cirúrgico sempre, no caso da endometriose urinária? Não, ela não é cirúrgica sempre. Ela pode ser feita com analgésico, com hormônio, tá certo? Eu não trato a endometriose. Quem trata a endometriose é o ginecologista, tá certo? Normalmente, o paciente vem quando ele tem algum componente urinário associado, ou quando aquele paciente que tem infecção de repetição, já peguei paciente que tem infecção de repetição, quando a gente faz exame é endometriose. Então, em conjunto com a ginecologia, tá certo? A gente vai tratar em conjunto. Eu vou tratar, realmente, os sintomas urinários. A parte, realmente, de endometriose, ela vai ser tratada com o ginecologista. Se é aquela paciente que nunca teve filho, tá certo? O bloqueio hormonal, em algum momento, ele vai ter que ser suspenso, porque se a paciente tiver o desejo de ter filho. Então, na hora que a gente suspende esse bloqueio hormonal, a gente, normalmente, faz o tratamento cirúrgico, pra que a paciente tenha a possibilidade de ter filho. Se não for aquela paciente que já tem a prole constituída, não quer ter mais filho, e aí a gente vai avaliar se o bloqueio hormonal tá sendo o suficiente. E se não for o suficiente, ela é cirúrgica. Então, assim, quando o paciente tem sintomas urinários, normalmente são os sintomas mais severos. Ela tem uma endometriose de moderada a severa. Já deu três, que a gente chama de três pra quatro. Então, ela pode ser cirúrgica mesmo, mas pode ter o tratamento clínico, como ela também pode ser o tratamento cirúrgico, vai depender caso a caso de cada paciente. E muitas vezes essa cirurgia pode ser combinada também com o ginecologista, né? Porque ele também pode ter a parte dele pra fazer cirúrgico. Isso. Normalmente é uma cirurgia que entra, quando a urologia entra, normalmente entra o ginecologista em conjunto, e pode também entrar o proctologista. Porque essa lesão, ela também pode acometer o sistema, o reto, o sigmoide. Então, é uma equipe, uma cirurgia grande, tá certo? São várias equipes que entram em conjunto. E, normalmente, a gente opera junto com o ginecologista mesmo. Uma coisa importante. A gente viu aí, a Anitta passou nove anos de sofrimento. Então, que a mulher não espere tanto tempo. Agora que a gente tá vendo aí muita informação sobre o tema, né? E as mulheres buscam, e não achem que é normal esse sofrimento. Isso. O importante daí, o recado, o principal recado é conhecer, tá certo? A gente só vai diagnosticar o que a gente conhece. Então, a paciente é bem orientada, ela vai chegar no seu consultório e já vai dizer, doutora, e a endometriose? Existe essa possibilidade? É importante o conhecimento, assim, tá de parabéns de falar sobre esse assunto, tá certo? De falar sobre assuntos que seria importante a população conhecer. Porque, muitas vezes, o que a gente desconhece, a gente não vai diagnosticar. A gente só vai diagnosticar o que realmente a gente conhece. Isso. E o alerta, né? Pra população e pros profissionais também, que muitas vezes terminam não suspeitando da doença. Isso. Exatamente. Ótimo. Doutora Carla, muito obrigada. Um prazer lhe receber aqui no Guia Viver Bem. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Um prazer lhe receber aqui no Guia Viver bem-vinda. Um prazer lhe receber aqui no Guia Viver bem-vinda.